Você acredita que eu fui na Praça 7? Eu vou começar aí. Oi gente, tudo bom? Eu fui na Praça 7, a gente não fez o brinde, vamos fazer o brinde. Um brinde aí que tá começando. É foi, tem que beber. É isso aqui. Primeiramente, conta aí, fala o negócio da Praça 7 pra gente. Eu fui na Praça 7 porque tem essa jogadinha de tráfego e tráfego, né? Essa dualidade. É, todo mundo tem uma dúvida danada. Exatamente. E aí eu fui na Praça 7, isso foi em janeiro, num dos nossos lançamentos. Falei assim, cara, vamos descer pra Praça 7 e vamos fazer igual, como se a gente fosse repórter de jornal. Isso é incrível, não? Estava muito ator no dia. Como se a gente fosse repórter de jornal. E aí eu vou perguntar pras pessoas o que elas fariam se descobrisse que o filho delas tá mexendo com tráfego dentro de casa e ganhar dinheiro com isso. E fui entrevistando. E mano, engraçado, teve uma tia, sacanagem. A primeira tia que eu ganhei. Cara, é tão sacana que vai na tia, né? A primeira tia, sabe a tia do compro ouro e tudo? Sei, compro ouro! Isso. Fui nela, aí na primeira eu perguntei, ó, se você soubesse que o seu filho tá trabalhando com tráfego em casa e ganhando dinheiro com isso. Ela falou assim, ah, isso acontece na minha casa. Eu falei, eita, já não aprendeu. Mãe, que sacanagem. E ela começou a contar a história, eu falei, já falei com as minhas filhas pra poder sair dessa vida, que elas tão começando. E aí, mano, e aí a gente foi e saiu perguntando pra todo mundo essa diferença, né? Se soubesse aí, teve um cara, e foi até interessante pra poder ver a opinião das pessoas sobre o tráfego. Todo mundo tava entendendo o tráfego, não era tráfego. Esse era o jogo da piada. E foi interessante pra ver a posição das pessoas. Tinha gente que, ah, eu vou esconder meu filho no mato, levo pra roça e tudo. Teve gente que falou, ah, não, se eu tiver ganhando dinheiro de verdade, pra mim não tem problema. É importante que tá ganhando dinheiro. Exatamente. Então isso foi muito engraçado, foi uma experiência legal. Meu sonho, eu tenho dois sonhos na vida pra ser realizado. Um era esse. Entrevistar os outros na rua. Entrevistar os outros na rua como repórter. E o outro, sabe os bonecos da Emive? Sei. Sabe? É, é, Carreta Furacan. Aí eu lá nasci, ó. Meu sonho. Vamos realizar o sonho dele, o Alas. Quase um dia, de verdade, pra gente filmar. Você quer esse vestido? É, de guitarrinha. Ou então do Carreta Furacan. Aí o Alas fala, vamos mandar um vídeo pro Alas aqui, ele vai... Alas, me contrata. 150 reais a hora que deve ser. Pra ficar do bonecão. Vem do bonecão. Olha o sonho do cara. É só sonho duro que a gente vê, né, cara?